Boa tarde pessoal, estou fazendo mais um vídeo aqui, vou colocar esse PS2 para vendas de slim, tá? Quero mostrar como ele está bonito, porém tem alguns riscos, nesse preto e piano aqui, aqui dá para ver, tá? Risca demais, mas está tudo ok, tá? Deixa eu mostrar aqui as laterais deles, tá? Vou mostrar aqui atrás também, ok? Está sem trincado, sem amassadão, só com os pequenos riscos que é de uso mesmo. Acompanhe o memory card, tá? Acompanhe aqui também o controle, PG novo, cabo de energia, tá? E o cabo AV original. Ele está desbloqueado, tá? Eu já vou mandar vários jogos, ao total 15 jogos. Aqui tem um GTA San Andreas. Aqui eu vou mandar Resident, God of War 2, Tony Rusk 4, Skate, 24 Speed Monster Hunter, FIFA 2014, Black de Guerra, Metal Slug, Metal Slug, Collection, são 6 Metal Slug, num só, Crash 3 e 1, tá? Inclusive no Crash Race, Ben 10, Marvel Ultimate Alliance, tá? Que é o pessoal do X-Men, Capitão América, Thor, Wolverine, Lego, God of War 1, Tekken e esse emulador de Super Nintendo, tá? Então eu vou ligar aqui, para mostrar que está funcionando tudo direitinho. Ali está o GTA San Andreas, tá? É um jogo pesadão. E tem um detalhe. Quando eu estou comprando aparelhos, se não funcionar o GTA San Andreas, eu não compro. Porque o leitor está com fraco. Recomendo, todos os jogos que você for jogar, o que dá para cortar de filme, vocês cortam, tá? Ali já está entrando, sossegadamente. E quando está rodando direitinho, assim, sem travar, sem nada, sem pular, sem plugar, sem dar lag, é porque o aparelho está funcionando direitinho, tá? Volto a repetir, todos esses filminhos ali, o que dá para cortar, vocês cortam, tá? Tá ok, pessoal? Vamos deixar ali. Estou colocando esse GTA, porque ele é pesadão, tá? E esse aqui não dá para cortar o filme. Eu gosto de vender e mostrar que está tudo funcionando direitinho, para dar uma credibilidade a mais, para o cliente ficar mais sossegado na hora que estiver comprando. Demora mesmo para entrar o GTA, tá? GTA, o Black, que vai ali, também não dá para cortar, tem que assistir o filme até o final, tá? Ali já deu para cortar. Bom, e ali já estou brincando, tá? Beleza, pessoal? E obrigado.